Muito bem, meus amigos, você acompanha a TV da rede social, sou o vereador Everardo Fogáscoa, eu estou aqui no Igarapé, onde há cerca de 10 dias tivemos uma reunião aqui com Osmarzinho e hoje estamos aqui participando a partida de futebol, campo iluminado, pedido feito, pedido atendido, pedido também para fazer a limpeza, está feita a limpeza. Então, é assim, você perde, a gente corre atrás e hoje estamos todo mundo feliz por jogando bola, parece um dia aqui. Ficou de excelência, eu lembro que no último jogo que eu tive com a Dosh e Figenas, a iluminação não estava nesse ponto não. Hoje está bacana, ainda mais de noite, né? A iluminação ficou excelente aqui, estava tudo escuro, algumas lâmpadas pegavam, outras não, agora está ótimo, ficou um dia. Obrigado, prefeito Hildo Chaves e o vereador Fogáscoa pela iluminação do campo aqui do Ipanema. Galera, é o seguinte, eu quero agradecer o prefeito Hildo Chaves e o nosso vereador Fogáscoa por ter dado essa iluminação aqui para nós. Se não fossem eles aqui, esse campo nosso estava escuro, que nem a gente via e jogava bola dia de sábado aí, o cara nem conseguia ver a bola. Os velhinhos aí de 50 anos, 60 anos, tinha que acabar o jogo antes porque não enxergavam mais. Olha, está que nem um dia hoje aí, está perfeito, ótimo, 100%. Obrigado aí, meu amigo.